O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil. A prevenção primária e a detecção precoce contribuem para a redução da incidência e da mortalidade. Mas ainda há uma tragédia dentro dessa tragédia. A taxa de mortalidade entre mulheres negras é de 67% a mais do que as mulheres brancas, que possuem maior incidência da doença. As mulheres negras têm 57% de chance a mais de morrer de câncer de mama do que as mulheres brancas. Para mergulhar nesses dados e trazer uma perspectiva real e humana, o Toda Mulher de hoje conversa com o oncologista Dr. Camilo Campos, com Jaqueline Faria, fundadora da ONG Mulheres de Peito e Cor, e Catarina dos Santos, paciente em tratamento de câncer de mama. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a disponibilidade de todos vocês. Estamos no mês outubro rosa, no mês de conscientização, de desmistificação e informação acerca do câncer de mama. Então, eu gostaria de começar com o senhor, Dr. Camilo. Qual a importância de um mês dedicado a ações que tragam informações e conscientização para a prevenção? Porque prevenir é bem mais importante em diagnóstico precoce. Faz a diferença no tratamento? Faz a diferença. Primeiro, obrigado pelo convite. E, como você pontuou bem, na verdade, o outubro rosa tem importância durante todos os meses. Mas, nesse mês de outubro, a gente acaba chamando um pouco mais a atenção. O objetivo da campanha é sempre a prevenção secundária. Então, a gente acaba falando um pouco da prevenção primária também, como você tocou. Mas, o grande objetivo da campanha é relembrar as mulheres da prevenção secundária. Ou seja, da detecção precoce do câncer de mama, que, sem dúvida nenhuma, é a nossa maior arma. Então, faz muita diferença. A doença, quando descoberta em suas fases iniciais, é uma doença que ela tem uma chance muito maior de cura. E, não só o fato da chance da mulher ficar curada é maior, como o tratamento também costuma ser bem mais tranquilo, bem menos mórbido. Enquanto, quanto mais avançada a doença, os tratamentos são mais agressivos, mais longos, mais traumáticos para a mulher e a chance dela ficar curada é menor. Dito isso, então, a prevenção, a detecção precoce é, sem dúvida nenhuma, a nossa maior arma. É algo que a gente tem que estar atento durante todo o ano. O Outubro Rosa, basicamente, é uma oportunidade que a gente tem de chamar ainda mais a atenção das mulheres, daquelas que, por acaso, não estão tão atentas a isso, para se conscientizarem e colocarem em prática, atualizarem o seu protocolo de screening do câncer de mama. Doutor Camila, eu sempre falo aqui que informação não quer demais. Então, talvez, em poucas palavras e bem objetivo, qual a diferença, o senhor falou, detecção primária e secundária. Eu fiquei com essa foguinha atrás da orelha. Na verdade, é conceitual mesmo. A prevenção primária são mudanças de comportamento que vão diminuir a incidência, ou seja, vai realmente existir um menor número de câncer de mama. Então, normalmente, alimentação saudável, prática de exercício, baixo peso corporal, baixa ingesta alcoólica, baixo tabagismo. Então, todos esses fatores, quem tem essa atitude, não quer dizer que você, do ponto de vista populacional, uma população que fuma menos, que bebe menos, que pratica mais atividade física e que se alimenta melhor, ela realmente vai ter uma incidência, ou seja, o número de casos de câncer de mama, normalmente, a gente analisa por 100 mil habitantes, menor do que uma população que não faz. Então, isso é a prevenção primária. São mudanças de hábito de vida que vão diminuir a quantidade de casos novos de câncer de mama. A prevenção secundária, na verdade, é a detecção precoce. São métodos diagnósticos que devem ser realizados de acordo com uma periodicidade adequada que se mostrou validada na tentativa de você. Você não vai ter menos casos de câncer de mama, porque a população cumpre de maneira muito precisa o screening populacional com mamografia. Você vai ter exatamente o mesmo número, só que você vai detectar esses casos no momento mais oportuno. O momento mais oportuno, quando a gente está falando de câncer de mama, é você pegar a doença até um centímetro. É você tentar diagnosticar ela até um centímetro. Porque nessa, quando você consegue fazer isso, a taxa de cura excede 90%. É como se o senhor estivesse falando, pode me corrigir se eu estiver errada, hábitos saudáveis trazem benefícios inúmeros para qualquer tipo de doença, que venha a acontecer. Doenças oncológicas e também doenças não oncológicas. Tumor de mama, que é o nosso tema de hoje, e vários outros tumores de mama. Só que aí o outubro rosa talvez entre, talvez não. Eu acho que sim, na questão da conscientização, para a gente fazer o exame e o diagnóstico precoce, para que, caso seja detectado, tenha mais chances de cura. O foco principal do outubro rosa é o foco na prevenção secundária ou, que o outro nome seria, na detecção precoce. Esse é o foco objetivo mesmo, principal do outubro rosa. E aí, Jaqueline, que é a fundadora da ONG Mulheres de Peito e Cor. Vamos começar pelo começo. Como foi essa ideia, essa iniciativa? O que despertou você abraçar essa causa tão importante e tão necessária para nós mulheres? Em 2004, é muito bom estar aqui com vocês para falar sobre isso novamente. É bom falar sobre isso para que as pessoas entendam. É necessário, né, Jaqueline? Em 2004, eu passo por um câncer de mama, né, com um diagnóstico tardio, né, por um atendimento errado, em que o mastologista dizia que eu tinha uma desplasia, não era um câncer. Eu não estava no grupo de risco, tinha amamentado o filho até tarde, não tinha tomada anticoncepcional, não tinha casos de câncer na família, e ele protelava isso. E a coisa foi indo, foi indo, e quando se fechou o diagnóstico, eu já tinha um tumor muito grande, né. A chance de cura era muito pequena e era um triplo negativo. E, mesmo assim, ele não queria fazer o quadrante. Ele queria fazer o quadrante, ele não queria fazer a retirada total da mama, a mastectomia. Eu optei pela mastectomia, fiz a mastectomia radical, né, e tive que passar pela químio, pela rádio. E aí eu fui conhecendo outras mulheres, durante o tratamento, que tinham essa dificuldade com essa questão de perder a mama, o quanto elas se sentiam infelizes. E tinham essa obrigação, elas se sentiam obrigadas a fazer a reconstrução. Quando eu acho que a reconstrução tem que ser uma opção, ela não podia ser uma obrigação, né. Eu não preciso ter um corpo, né, que a sociedade dite que é o correto. Eu posso conviver sem uma mama, né. E aí tinha que ser uma opção dessa paciente. E eu vi muito isso. E aí, quando a gente passa para essa questão de fundar a ONG, de começar a ter as rodas de conversa, eram muito nesse sentido. não que eu seja uma defensora da não reconstrução, né. É uma opção minha a não reconstrução. Eu falo da não reconstrução como opção. É uma opção sua a não... A não reconstrução. Mas também é uma opção de deixar as outras à vontade. Sim, mas que elas se sintam à vontade de reconstruir ou não. Que não seja uma imposição. Que não seja uma imposição. Porque a reconstrução, né, o doutor está aqui, ele vai poder dizer até melhor sobre isso. Não é uma coisa simples. Você não faz uma reconstrução mamária numa cirurgia. São etapas. E que nem sempre dão certo. Tem problema de necrose, tem problema de rejeição. Então, foi uma experiência pessoal sul que fez você ter esse olhar para... E o que me chamou a atenção, Jaqueline, é principalmente pelo gancho que a gente está... Pelos dados que a gente está querendo levantar nesse programa. Mulheres de peito e cor. Por causa desta questão. Que lá atrás, há 20 anos, já tinha algumas pesquisas da Universidade Federal em Minas com essa conotação do tripo negativo, o maior incidência de mulheres negras. Mulheres negras, né. E aí me incomodava... Quantos anos, Jaqueline? Há 20 anos. Olha só como esse tema tem que ser discutido e debatido. Há 20 anos, já se alertava sobre isso. E hoje, 20 anos depois, ainda temos. E aí, quando lancei o calendário, o primeiro, tive dificuldade. Porque as mulheres não queriam expor os corpos delas ali sem a mama. E acabei fazendo o meu calendário sozinha. Só no segundo consegui uma adesão. E eu queria maior quantidade de mulheres negras nesse calendário. Porque, a partir do momento que a mulher negra não se vê nas campanhas, ela também acha que... É a falta de se ver... É a representatividade. É a representatividade. Ela não se via naquelas campanhas, ela acha também que não vai ter nenhum problema. Aí, doutor Camilo, o diagnóstico secundário já também não acontece. Porque, se ela não se sente representada, ela também não vai procurar o médico, porque com ela não vai acontecer. E a mulher negra já tem aquele... É um estigma de achar que a mulher negra é muito forte. Então, ela aguenta todas as dores. E eu trabalhei dentro do hospital, eu sou assistente social, e eu sei o quanto a dor de um paciente negro é deixada de lado. Então, a gente viu violência obstétrica, várias situações. Então, o câncer nessas mulheres tem a questão do triplo negativo, mas também, eu acredito que tem uma pesquisa até sobre isso, tem a questão do não acesso. São mulheres negras, periféricas, a população mais pobre, que não têm acesso ao sistema de saúde. Hoje, eu vivo o segundo câncer de mama, que é o triplo negativo, novamente. E eu não tive o diagnóstico rápido. Quer dizer, eu tive o diagnóstico rápido, mas, assim, foi uma demora, porque eu fiz a mamografia e era muito pequeno, aí a últera não detectava, aí eu tive que partir para uma ressonância. Mas aí, você está falando de uma mulher que tem acesso ao sistema de saúde, que tem um plano de saúde da empresa, que trabalha, que vai cobrir aquilo. E as outras? Eu hoje tenho pacientes que nunca passaram por um PET scan, que seria um exame, normalmente, para acompanhar, não é, doutor? Depois do câncer. Eu conheço pacientes que nunca fizeram. Mapeamento genético, também não. Olha como a conta não fecha. Nos dados, mostra que o maior índice, a maior incidência são em mulheres brancas. Mas a maior taxa de mortalidade são em mulheres negras. Então, o processo, o tratamento, o que a Jaqueline está falando, o diagnóstico, será que... Será não, os dados mostram. As mulheres negras não têm isso? Vão ter o acesso. E, assim, eu, quando falo em outubro rosa, eu costumo até... Há uns dois anos atrás, a gente fez uma campanha, até estou com ele aqui com o Bóton, que a gente falava de outubro colorido. porque eu acho que você precisa abraçar outras causas quando a gente fala em câncer de mama. A companheira de Catarina, que é um homem trans, que teve que tirar a mama. Na minha visão, esse paciente teria que ter um acompanhamento junto ao médico, mais psicólogo, assistente social, que desse a ela a opção de ir a ele. A ele a opção da retirada das duas mamas, porque aquilo, na cabeça dele, vai ser muito bom. Porque hoje, a Tatiana viver com uma mama só é muito ruim na condição dela. Então, a gente também tem... E a ONG questiona isso também. A gente também tem esse público, que é o público trans. Então, é bem interessante, pegando o que a senhora falou, que outubro rosa tem várias vertentes, né? É o câncer de mama, mas que segmento a gente também tem que levantar? Então, eu queria perguntar para você, na verdade, Catarina, queria mais uma vez agradecer e que você contasse um pouco, porque você é uma paciente em tratamento de câncer de mama, passou por uma gestação, então, é uma mulher negra. E eu via tudo que a gente estava conversando, você sempre concordando. Então, eu gostaria que você compartilhasse a sua história um pouquinho para a gente. Assim, quando eu descobri o nódulo, na hora eu falei, é câncer. Não tinha outra. Mas antes, eu fazia acompanhamento ginecológico para glândulas, onde a Jack citou. Foi um erro, acredito que tenha sido um erro da médica, porque eu tratava com uma medicação emama. Mas, deixa eu só entender, você foi procurar fazer o preventivo? Sim. Fazia e aí a médica falou que era só glândulas, que era só eu tomar o emama, que é uma reposição de vitamina, que a glândula ia melhorar. E isso, eu fui fazer um tratamento normal. Quando eu senti o tumor, ele já estava muito grande. E, na hora, eu falei, é câncer. Foi o exame de toque que você fez? Foi, foi. Estava muito grande já, o tamanho de um limão. Sem dor? Sem dor nenhuma. Eu só senti dor quando eu fiz a biópsia. Depois que eu fiz a biópsia, eu senti dor durante quatro, cinco meses, porque foi um período até eu conseguir entrar no INCA, até eu conseguir passar pelo período dos três meses de gestação, eu só sentia dor. Então, quando você descobriu, você já estava gestante? Não. Eu descobri em setembro de 2017. Em fevereiro de 2018, eu descobri que estava grávida. Foi assim, um período porque a gente... O médico me orientou a não fazer uso de anticoncepcional, porque não podia. E aí, eu não me preocupei se iria engravidar. Nem passou pela minha cabeça a gravidez. Porque eu fazia uso de anticoncepcional, então, para mim, estava tudo bem. Mas quando o médico falou para você não usar mais o anticoncepcional, você não se atentou também? Não me atendei a isso. Eu foquei em tratar o tumor e correr, porque ainda demorei um bom tempo. E aí, quando eu pisquei, gravidíssima, um mês. Catarina, segura aí. Doutor Camilo, está vendo como é bom a gente falar? Sim. Talvez ela não... O médico deveria ter sinalizado. É, faltou uma orientação. A indicação de suspender o anticoncepcional foi corretíssima. Porém... Ainda que ela ainda estivesse na fase de investigação. Mas faltou alertá-la de uma maneira muito incisiva e falar, olha, você está parando o anticoncepcional, mas você tem que passar para algum outro método anticonceptivo, contraceptivo, principalmente de barreira. Nesse momento... Porque, assim, senão você vai engravidar. E foi o que aconteceu. Então, quer dizer, antes dela iniciar o tratamento, quer dizer, nesse período de investigação, biópsia, exames, imunostoquímica, chegada até... E também tem outro detalhe que a gente estava conversando aqui. Não é o prazo normal, né? O prazo normal de investigação é alguma coisa entre 30 dias, mais ou menos, entre a realização de uma biópsia, você ter os laudos, e você chegar a um médico. Pelo que ela está falando aí, de setembro até fevereiro do ano que vem, são quase seis meses, né? Um período super longo, que também mostra a dificuldade de acesso, que, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores também do aumento da mortalidade das mulheres de cor negra. Então, voltando, Catarina. Grávida. Grávida. Estava grávida e eu... Falei, e agora? Falei, como é que eu vou fazer? Aí eu entrei na internet. Falei, a internet vai me ajudar. Aí eu botei, mulheres com câncer grávida. Aí, veio lá, câncer gestacional. De cara. Nunca tinha ouvido falar. E comecei a procurar em rede social mulheres que passaram pelo mesmo processo e achei uma pessoa muito importante, que também me ajudou muito nesse período, que ela gerou o bebê, ficou tudo bem, e ela me deu força. Ela criou um grupo do WhatsApp que só tinha eu e ela e mais uma. E depois o grupo foi aumentando, foi aumentando, e aí eu consegui. Só que na primeira consulta do Inca, a palavra foi, vamos abortar, mãezinha. E eu falei, não. Não, porque eu sei que posso. Então o médico, quando descobriu que estava grávida, abortar? Aborto. Sugeriu o aborto de cara. Falei, não. E não me dê nenhum remédio para eu tomar, porque eu não vou tomar. Fui bem taxativa com ele. E como que foi a reação do médico? Ele se espontou. Eu não vou fazendo. Eu sei que eu posso gerar o meu filho. Falei assim, da filho. Com três meses depois que ele estiver formadinho, eu posso começar a química. E é assim que eu vou fazer. Eu corri um risco por ser o triplo negativo. Já sabia que era o triplo negativo, mas não tinha noção da imensidão. Você seguiu a opinião apenas de um médico? No Inca, sim. No Inca, sim. No Inca, sim. Depois que a gente está no Inca, a gente... Era isso que eu ia perguntar. Você sentiu dificuldade? Talvez seja até uma pergunta retórica. Mas no tratamento, no tempo, como o doutor Camilo falou. Demorou bastante. Demorou bastante. Tive muito medo, mas também eu continuei firme. Falei, eu sei que eu posso, eu sei que vai dar certo. E deu certo. E assim... Olha como é importante. Qual a sua profissão, Catarina? Hoje, atualmente, eu não estou trabalhando. Mas olha só. Eu sou cuidadora de 12. Mas olha ela. Eu sei que ia dar certo. Sem nenhum... Não é médica. E você falou no começo, quando você estava explicando da motivação para a ONG, a importância da rede de apoio. Aí, junto com o que a Catarina falou, não é, doutor Camilo? Que viu uma pessoa na internet... Que seja na internet. Muitas vezes, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. E a importância dessa rede de apoio que nós precisamos. Então, vamos segurar, porque a gente vai para um intervalo rapidinho, mas eu quero voltar com essa outra vertente também. Foi diagnosticado? Foi um diagnóstico extenso, tardio? Temos a questão de precisar desse apoio? Como que vamos lidar e passar para as pessoas que estão assistindo? Porque acho que a gente precisa de um, dos dois, três, quatro, cinco programas para falar sobre esse tema. O Toda Mulher vai para aquela pequena pausa. Por isso, não sai daí, porque é rapidinho. Tragédia dentro da tragédia. Mulheres negras enfrentam o maior risco de morte no câncer de mama. Esse é o nosso tema de hoje. Discutindo e tentando entender os desafios das mulheres negras no combate ao câncer de mama. O Toda Mulher está de volta. Então, estávamos conversando, a Catarina estava nos contando sobre todo o relato dela. A força, parabenizo a Catarina, dizendo, não, eu vou ter meu filho, vamos ver de que forma a gente vai fazer. E deu certo. Graças a Deus. E aí, Jaqueline, eu queria saber de você. A Catarina contou que, pesquisando no nervosismo, de tanta informação, pesquisou na internet e achou alguém que lhe desse palavras de apoio, de força. Então, conta para a gente, você, enquanto fundadora da ONG, Mulheres de Peito e Cor, a importância da rede de apoio também. Porque, imagina, uma mulher... A gente sabe que tem várias questões envolvidas, não é? O feminismo, a questão de tirar a mama. Será que, se for casada, será que o parceiro vai perder algum interesse? Será que a gente vai se aceitar sem uma mama? Então, são várias questões. A rede de apoio faz a diferença? Faz muita diferença. Quando eu conheci a Catarina, quando eu consegui levar a Catarina para as fotos, depois eu acho que ela pode falar sobre isso melhor, é muito importante elas se verem daquela forma. Porque a grande maioria das mulheres tem medo até de se expor, de se fotografar com a cicatriz, aquelas que fizeram a opção de não reconstrução, elas não aceitam, elas acham que não vão ter. As estatísticas dizem que a grande maioria dos parceiros abandonam essas mulheres no meio do tratamento. Se você for a um hospital de tratamento de químio ou rádio, você vai chegar lá e vai ver muito mais homens acompanhados das suas esposas, que estão acompanhando o tratamento, do que as mulheres que os maridos estão acompanhando. Isso é algo muito delicado. É. Pegando isso, recentemente, não tão recente, tivemos um caso que saiu na mídia que foi da cantora... Exatamente, Catarina, da Preta Gil. E olha que não era câncer de mama, não é algo que mexa na autoestima feminina, era câncer de estômago, mas ela foi abandonada durante o tratamento. E às vezes esse abandono se dá porque o homem às vezes também não sabe de que maneira se comportar com aquela companheira que está vivendo naquele momento. E ela também não está se aceitando. Tudo isso, né? A gente não pode aqui dizer que 100% dos homens são canárias, né? Então, assim, existem várias situações sobre isso. E eu acho que a mulher é muito cobrada. Quando a gente fala no autoexame, a gente está delegando para uma mulher a obrigação... Eu conheço pacientes que diz que chega no médico e diz assim Mas como é que você não viu? Como é que você se tocou e não sentiu? Existem, dependendo do nódulo, ele não é palpável. Depende. Ela talvez não consiga. Ou talvez não tenha informação que qualquer... Por exemplo, eu tirei um nódulo com 8 milímetros. Ele não é palpável. Eu já fiz um programa com outro... Era sobre o tubo rosa também, mas era com outra vertente. E me chamou a atenção a médica, era uma mastologista. Ela falou que muitas vezes você não sente o nódulo. Mas se você faz... Doutor Camilo, pode me corrigir se eu estiver errada. Mas se você faz regularmente o seu autoexame, você conhece a sua mama, a sua consistência, e pode sentir algo diferente, que não seja um nódulo. Mas, ó, minha mama já está com algo diferente. Ela não era assim. Agora ela se tornou um pouco mais flácida, talvez. E aí pode gerar... Acontece isso, doutor Camilo? Então, na verdade, não é adequado, tá? Justamente pelo que ela falou. Entende-se que o limite de detecção, especialmente de uma pessoa não treinada, é uma lesão acima de 1 centímetro. E como o objetivo é justamente descobrir lesões com menos de 1 centímetro, o autoexame não serve como método de screening. Deve ser realmente mamografia, ultrassom ou ressonância de acordo com as indicações precisas. Mas aí, desculpa a minha... Assim, vale a pena. Isso. Então, assim, existe uma recomendação formal da mulher se conhecer na hora do banho, estar sempre se avaliando e etc. Mas você não pode considerar isso como uma metodologia adequada na prevenção secundária, ou seja, no diagnóstico precoce. Você não pode contar com isso. Então a gente pode fazer o seguinte. Por exemplo, o ideal é que de dois em dois meses a gente faça um exame preventivo, vamos supor. Só que no intervalo desses exames, eu posso fazer o meu autoexame. E aí, quando eu for para o meu médico, ou minha médica, enfim, eu vou dizer, olha, eu senti algo estranho. Exatamente. Acho que prevenção não quer demais, né? Então, doutor Camilo, a gente vai desmistificar todas as coisas técnicas. O senhor também falou do triplo negativo. Sim. O que seria, de forma prática, para quem está nos assistindo, entender? Então, vamos lá. O tema, principalmente de hoje, era falar um pouco da questão do câncer de mama nas mulheres negras. Isso. Porque ela já é de conhecimento de longa data que existe uma maior taxa de mortalidade nesse grupo de mulher. Então, esse é o ponto principal. E aí, o que justifica, principalmente, esses dados, são dois aspectos. Existe um aspecto biológico e existe um aspecto social. Então, do ponto de vista biológico, da doença propriamente dito, sabe-se que as mulheres negras têm uma maior incidência, quando comparadas às mulheres brancas, de um tipo de tumor chamado triplo negativo. Então, o câncer de mama, hoje, basicamente, a gente tem três tipos. O tipo luminal, que são os tumores hormônios sensíveis. Existe o luminal A e o luminal B. O tumor triplo negativo, que são tumores que... O que é o triplo? É receptor de estrogênio, receptor de progesterona, e RER2, que é uma mutação específica que é responsável por algum tipo, por alguns tumores, e o tumor RER2 positivo. Então, a gente tem três tipos de tumor. Luminal, triplo negativo e RER2. Desses três tipos de tumor, o triplo negativo é considerado o mais agressivo. E, justamente, esse tipo é mais incidente nas mulheres, o que justifica, em parte, a maior mortalidade nesse grupo. O segundo aspecto já vem mais de uma questão social. Então, também, tem-se o conhecimento que as mulheres negras, elas têm uma menor cobertura no screening, isso em todas as regiões do Brasil. Teve até um estudo que saiu agora, com dados muito atualizados do INCA, que foi apresentado, que mostra que, comparando-se mulheres brancas com mulheres negras, e vendo qual é a porcentagem das mulheres na faixa de screening populacional, que estão cobertas, ou seja, estão com seus exames em dia, em todas as regiões do país, as mulheres negras têm uma cobertura menor. Ou seja, normalmente, elas têm uma maior predisposição a descobrirem tumores em fases mais avançadas. E isso acontece, de fato. Então, elas não têm uma maior quantidade de tumores, mas elas descobrem tumores normalmente em fases mais avançadas, porque têm uma menor cobertura. Que dificulta. E ainda têm uma biologia, frequentemente, mais agressiva. Então, é por isso. Então, tem uma explicação biológica e tem uma explicação social. Eles trabalham juntos para trazer esse dado, fazendo com que as mulheres negras tenham uma mortalidade 57% maior do que as brancas para o câncer de mama. Mas não têm uma incidência tão maior. É só uma mortalidade. Então, normalmente, elas descobrem doenças mais avançadas e doenças biologicamente mais graves. Então, a gente já pode deixar aqui um alerta para quem está nos assistindo, porque não é uma incidência, mas é um diagnóstico tardio, o que prejudica o tratamento. Então, para que as mulheres, elas cada vez mais procurem acesso à informação, e há diagnósticos precoces, correto? Sim, sem dúvida nenhuma. E as mulheres negras, por conta desses fatores que o senhor bem citou, irem além. Sim, sim, sim. Catarina, não sabia que você também é modelo, é isso? É, tirei um baixa de foto com a Jaque. Como que foi esse convite? Como que eu conhecia a Jaque, já estava num período, né, Jaque? Já tinha tido bebê, já estava naquela coisa da aceitação, que, para mim, sinceramente, não foi difícil. Não. Desde o início, eu já sabia que ia fazer a mastectomia radical, só não sabia do esvaziamento, né? Mas também... O esvaziamento axilar. Eu tive que fazer o esvaziamento da axila, que estava comprometida já. Então, sempre soube da mastectomia, e desde então, eu nunca pensei em reconstruir. Reconstrução nunca foi minha prioridade, até hoje. Não é algo que eu quero reconstruir, não. E quando eu recebi o convite da Jaque, para mim, sem sombra de dúvida, foi algo... Aceitei na hora, falei, quero. Por quê? Porque eu me aceitei, mastectomizada minha. E você queria mostrar isso? Queria mostrar, para que a gente pudesse sentir-se também encorajada para poder seguir. Porque, como a gente estava falando aqui, do casamento, eu passei por toda essa... A conversa que a gente teve aqui, eu passei. Não foi abandono, eu mandei embora. Descobri, durante o tratamento, que eu estava sendo traída. No momento em que eu precisava do apoio. Então, eu optei em me tratar primeiro, ter meu bebê, e depois eu resolvi a minha vida pessoal. Então, eu mandei embora. Eu não fiquei apegada àquilo. E, realmente, eu não tive... Ele nunca me acompanhou em quimioterapia. Era minha mãe e minha madrinha. Fez falta? Sim, mas não tanto. Eu foquei em me tratar, eu queria me cuidar muito. Então, a mastectomia não foi algo que me... Ah, olhei, ah, nossa, eu sou sem mama. mas eu deparei com muitas pacientes que ficam... Ai, e agora, meu marido? Ai, como é que eu vou fazer? E é algo que ela... Ela coloca um bloqueio em si, quando ela se vê mastectomizada, ela se assusta. O preparo psicológico é importante. Você já ir para a mesa de cirurgia sabendo que você vai ficar sem mama. Você teve isso? Ou você já tinha isso de... Da sua vida, você... Tem que estar preparada. Porque também acontece isso, não é? Tem que estar preparada, não é? Você não tem outra opção. Ou você tira, ou você... Muitas mulheres que... Não, vou tirar só o quadrante. Para quê, minha irmã? Eu falava assim ainda. Para quê você vai tirar só o quadrante? Tira tudo. O cabelo. O cabelo era... Eu ouvi muitos relatos. Ai, eu vou ficar sem cabelo. O cabelo cresce. Isso passa. É uma fase que passa. Basta a mulher acreditar em si, em primeiro lugar. Confiar muito em Deus. E procurar realmente rede de apoio. E mulheres de peito e cor, para mim, nossa. Fazer as fotos. O primeiro ensaio fotográfico, as fotos ficaram maravilhosas. Eu me sentia assim, nossa, sou eu. Linda. Sou eu. E linda. E linda. Então, se aceitar é importante. Então, é muito diferente quando você tem um apoio assim. Então, eu procurei apoio desde o início. Não tive medo. Como eu não tenho medo até hoje. Óbvio que eu não ando na rua sem a prótese. Quando eu estou na minha casa, eu estou liberta. Se eu for num lugar que eu preciso usar o maior, as pessoas já sabem que eu sou mastectomizada. Então, se ficar aparecendo a cicatriz, está tudo bem. Está tudo bem. A gente precisa se aceitar. A gente, mulher, precisa se aceitar que a condição, após a mastectomia, a gente consegue seguir a vida. Sem medo. Ah, o que o outro vai pensar? Hoje, eu tenho seis anos, cinco anos casada com a minha esposa. Uma paciente oncológica. Então, assim, eu apoiei ela, ela me apoiou. Foi um... Eu sei que foi um encontro de alma, mas hoje eu estou muito feliz, graças a Deus. Com ela, mãe do meu filho, chama de mãe. E ela me... me acolheu assim, como eu também acolhia ela. Então, essa coisa do relacionamento também conta muito. Foi o que a Jack falou. Nem é todos os homens que não apoiam, mas a maioria não apoia. A maioria não consegue aceitar, não consegue ver uma mulher sem mama ou até mesmo careca. Quando eu tirei o cabelo, o meu companheiro que eu estava com ele na época, ele não falou, mas o olhar dele falou tudo. Ele olhou e fez assim, E eu tudo... Está tudo bem. E eu, falou para mim, está tudo bem. Eu falava para mim mesmo, está tudo bem, isso vai passar. E passou, graças a Deus. Bom, que bom. Fico feliz, fico tocada, fico emocionada. Por mais Catarinas, né? Nessa vida, porque imagino, só imagino, que não deva ter sido um caminho, uma trajetória fácil. Mas esse relato emociona? E aí eu queria também perguntar para você, Jaque, o relato dela, né? Ela, quando falou da ONG, o olhinho brilhou. Ela falou das fotos, o olhinho brilhou. Esses relatos, porque eu acredito que a Catarina seja apenas, apenas não, mas um de vários, né? Será? Aí é um questionamento para quem quiser responder. Quando ela falou do parceiro, falando de homem, você citou que nem todos os homens fazem abandono, não vamos generalizar. mas será que também não é uma construção social? O doutor falou da questão de biológico. Temos questões a serem debatidas. Será que o homem, ele está preparado para isso? Porque os números dizem que os homens abandonam mais as mulheres em tratamento oncológico do que as mulheres abandonam os homens. Sim. Por que será? Eu acho que é todo esse machismo estrutural que a gente vive, tem essas questões, a maneira como o homem é educado. A mulher, ela tem uma educação muito maternal, então, eu acho que no momento da doença, ela quer acolher. O homem até por uma... Às vezes, nem é por maldade, mas ele meio que prefere se afastar do tal problema, porque aquilo, para ele, é um problema. ele não consegue lidar com isso. Fingir que não está acontecendo. Fingir que não está acontecendo. E é muito difícil para o homem procurar apoio psicológico, que, na verdade, teria que acontecer para os dois. E ele acaba se distanciando, e isso vai se desfazendo das relações. Porque é muito difícil para os dois. A gente não pode dizer assim, ah, só o homem é que faz isso, porque ele faz o que ele quer fazer. Não, é muito difícil para os dois. Só que, quando você fala em questão de saúde pública, a gente não tem isso ainda. Eu não sei, porque assim, eu conheço só relatos do Inca. Eu fiz uma opção de não ir para o Inca, porque eu tenho um plano de saúde, eu acho injusto eu ocupar uma vaga no Inca de uma pessoa que não tem acesso a um plano de saúde. mesmo o Inca sendo a referência, eu não podia fazer isso. Mas o que a gente ouve de relato é que, às vezes, esse acompanhamento psicológico não acontece. Essa equipe multidisciplinar que a gente chama na saúde não acontece. Que faz a diferença. Que faz a diferença. Pegando o Inca, doutor Camilo, a projeção do Inca para os próximos três anos é de 10.290 novos casos de câncer de mama em 2023, 2024, 2025 para o estado do Rio de Janeiro. Será que a gente vai chegar a esse número real ou existe a possibilidade de não, da gente diminuir? Não. Não. Vai chegar. Vai chegar. Então, pode, obviamente, que não ser esse número preciso, mas vai. Porque lembra que a gente estava falando aqui até da questão da prevenção. A única coisa que reduz a incidência de novos casos é prevenção primária que são mudanças de hábito de vida. E isso é uma coisa que leva gerações para se mudar. Então, de hoje para três anos, com absoluta certeza, quando a gente analisa a população. Então, a população como um todo não vai diminuir muito a sua carga tabágica, nem diminuir muito o seu consumo alcoólico, nem passar a se exercitar muito mais quando a gente analisa uma população. Um indivíduo, sim, pode ter uma grande mudança desse ano para o ano que vem, mas do ponto de vista populacional, essas mudanças de incidências, elas se mexem de maneira muito lenta. A longo prazo. Muito a longo prazo. Então, assim, sim, teremos essa quantidade toda de casos. Então, por isso que teremos que ter mais campanhas, mais informação. Tentar descobrir precocemente e conseguir também atender os pacientes em tempo hábil, que é uma coisa muito importante. Não adianta só você pegar, faz o exame, descobrir que tem uma lesão super suspeita. E agora? Toda jornada de biópsia, depois da biópsia, sair o laudo da biópsia, conseguir chegar a um serviço de oncologia, conseguir receber o tratamento. Então, toda essa caminhada, ela tem que ser feita em tempo hábil, porque quando isso demora, isso está impactando diretamente, sim, na mortalidade dos pacientes. Isso é verdade. Infelizmente, os esclarecimentos foram maravilhosos. Acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando, trocando, aprendendo, aprendi muito. Gostaria de agradecer de novo a disponibilidade de vocês. E, Catarina, eu gostaria que você desse as considerações finais para a gente, por gentileza. Diagnóstico precoce realmente é importante. Sentiu qualquer módulozinho, seja lá pequenininho, corre, se cuida, se ame, se respeite, procure ajuda. Não é vergonha procurar ajuda psicológica ou falar com a família é muito necessário. O apoio familiar é importante. Eu tive isso, graças a Deus, principalmente da minha mãe. Me ajudou muito. Teve momentos que eu precisei ajudar mais ela, porque ela só chorava, chorava, por ser filha única, talvez seja isso. Mas o apoio familiar é muito importante. E tem que se cuidar, tem que se prevenir 24 horas, o tempo todo. por mais catarinas, por mais forças. Muito obrigada. Você é uma mulher forte, guerreira. Seu depoimento me emocionou muito e que ele se prolongue para muitas pessoas. Parabéns, força. Tá bom? Doutor Camilo, suas considerações finais, por favor. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez. Sempre uma oportunidade, a gente fica feliz de poder participar do Outubro Rosa, todo ano a gente participa em vários momentos como esse, e o Outubro Rosa é exatamente isso. Ele é feito de pequenos movimentos, mas que globalmente relembram a importância do screening populacional, das mulheres se cuidarem, se amarem. E se amar é tentar se manter saudável, é fazer os exames, é ter seus exames em dia. E estou sempre à disposição, que vocês precisarem, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez. A TV Alegre já está de portas abertas para vocês voltarem. Jaqueline, considerações finais, por gentileza. Muito obrigada pelo convite. E eu queria pedir que as mulheres pensassem bem em todas essas questões que colocamos aqui, essa questão de cuidar da saúde, da prevenção, como o doutor falou, uma coisa bem certa mesmo. não adianta fazer uma campanha de outubro rosa e fazer uma mamografia, detectei, mas aquele paciente não consegue, não consegue chegar lá o tratamento. Isso é preciso. O câncer, ele é só uma vírgula, ele não é um ponto final. A gente pode tocar a vida, a gente pode ser feliz com uma mama, sem uma mama. E eu acho que as pessoas têm que ser felizes da maneira que elas acharem melhor. Concordo plenamente, porque temos uma vírgulazinha aqui, incrível, gigante. Gostaria de agradecer mais uma vez a vocês. Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje vimos que o combate ao câncer de mama é mais do que uma questão de saúde, é uma luta por igualdade e acesso. Seguimos juntas na busca por mais justiça e cuidado para todas as mulheres. Deixe seu comentário, curta e compartilhe. Afinal de contas, informação nunca é demais. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até o próximo Toda Mulher. TV Alerje, o canal do povo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri